Bem-vindo ao canal De Volta Natural. Hoje vou ensinar para vocês uma forma de guardar grãos de uma forma simples, rápido e que funciona do mesmo jeito que outras pessoas ensinam por aí na internet, que é cheio das nove horas. Não precisa de fita, não precisa de vela, você vai precisar apenas de garrafa pet, do seu grão e sal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e fique até o final. É sabido que as ocorrências e variações climáticas influenciam muito no preço do grão, principalmente o arroz. O arroz já começa a aumentar o preço e o pior do preço alto é a disponibilidade ou controle na hora de comprar quantidade de pacotes no supermercado. Daí um motivo de nós sermos sobrevivencialistas e aprender a estocar grãos. Mas esta dica serve para você estocar também feijão, arroz e qualquer outro grão da sua preferência. E no outro vídeo eu ensino como estocar, guardar, manter as manivas ramas de mandiocas vivas por muitos meses, mesmo em condições de calores extremos. E esta forma que a gente ensina aqui neste vídeo de como guardar, estocar esses grãos, o único ingrediente é o sal. É muito barato, pode-se utilizar sal comum e não tem problema nenhum quanto a pessoas que têm restrições à utilização de sódio devido à pressão alta, porque esses grãos estão secos e eles não vão agregar o sal à sua composição. A única dica é, quando for utilizar o grão, lavá-los bem numa escorredeira ou peneira. E essa dica eu aprendi com o sobrevivencialista Raiz, que é meu sogro que também gosta muito de roça. Você não vai precisar de alho, folha de louro, pimenta do reino, nada disso. É simples e muito barato. Vem trazer bem a alegria, tudo certo, cabeçua, toda parte que vocês iam. Vem trazer bem a alegria, tudo certo, cabeçua, toda parte que vocês iam. A nossa vizinha hoje é dos filhos, e a nossa Virgem Maria. E a Virgem Santa Maria, se a boca do fogo é quente, e a boca da noite é fria. A boca da noite é fria, meu revolver no respeito, é quem cair na pontaria. Se eu matar, chegou minha hora, e se eu morrer, chegou meu dia. Se eu morrer, chegou meu dia, na boca de quem me presta, quem me pá não tem valia. É uma grande alegria, eu vou cantar no meu calando, tudo com muita alegria. É uma data de alegria, essa data de Natal é uma data de alegria. É uma data de alegria, os amigos se arrinóem pra visitar a paninha. É o tudo que eu queria, de eu cantar e fazer moda, era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria, o papai me ensinou, no mercado com a paninha. No mercado com a paninha, passa o chicote na velha e passa o reino na vinha. Passa o reino na vinha, o meu peito agora tá bom que chegar aonde eu queria. E como eu disse no início, essa forma de estocar é muito simples, não precisa de frescura, não precisa de algodão, não precisa de colocar fogo no bico da garrafa. É só tampar com a própria tampa e pronto. O macaco dança a quadrilha, no mato que tem macu com o inangu passa e no pia. O caramba da carritia, eu aprendi cantar caramba no clarão da estrela guia. No clarão da estrela guia, o meu verso é abençoado por Deus a viz de Maria. Vou chorar na carritia, moçada presta atenção, nós vai cantar na carritia. Vai cantar na carritia, pisa no chão é buraco e pisa pra cima é coquinha. Olha pra cima é coquinha, olha no chão é buraco e olha pra cima é coquinha. Olha pra cima é coquinha, quando eu bato o pé no chão que é afoiado o mato xia. Cozado demais.